As passagens tem todas, faz todas certo. E tipo assim, de corda aqui, só nessa hora do final, o tio faz ele, vai atropelar. Ele passa, batia. Porque também é outro negócio que é bem preciso, bem peculiar, é preciso. Basta que ia dar junto, pé, né, 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 né. Tá vendo como funciona? Tá vendo como funciona?